Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Foundry no quinto episódio da nossa série onde é que eu tô estou nas alturas meus amigos último andar aí número 253 né daqui da de cima dá para ver isso aí cai daqui para cima dá para ver certinho aqui tem a divisão dos biomas ó deserto selva né aqui o gramado dá para ver certinho na verdade isso aqui é mais uma floresta né do que um gramado olhando bem a quantidade de árvores que tem não é um gramado isso aqui isso aqui é uma floresta que a gente é que eu arregacei tudo aqui né mas isso aqui é uma floresta com certeza pela quantidade de árvores mas e ali montanhas né bom vamos lá a gente só da continuidade na evolução do jogo né para vocês verem como é que o jogo evolui é tem um detalhe tá da série que eu acho que eu não comentei até agora mas assim eu não tô fazendo linhas de produção gigante tal essas coisas porque eu tô apresentando o jogo para vocês tá então eu tô mostrando como é que é a evolução do jogo então vocês reparem que eu apresentei no primeiro episódio segundo episódio eu falei se eu não me engano sobre a pesquisa terceiro episódio sobre a energia o quarto episódio da entrada no na na pesquisa 2 né e agora nesse quinto episódio aqui a gente vai eu passei também por explosivos e elevadores né e agora nesse quinto episódio aqui a gente vai entrar na mineração subterrânea tá então essa é a ideia da série tá é apresentar o jogo para vocês aí depois ou a gente sei lá a gente faz uma série mais focada né na industrialização mesmo do jogo e ou então espera o seu jogo né é sair mais coisa mas assim ele já tem bastante coisa tem coisa suficiente realmente para para já ter uma série o jogo mas é interessante que vocês saibam como que é feita a evolução tá então no episódio passado a gente parou lá né naquela caverna né que foi aberta lá embaixo lá eu não sei se realmente é uma caverna só acho eu chamar o elevador aqui de volta voltando ao solo é deixa eu ver a gente vai precisar aqui agora para iniciar então a gente precisa de algumas coisas alguns detalhes né então que que acontece para continuar a evolução a gente precisaria de algumas pesquisas aqui então vou apertar o G aqui tá então o que que a gente precisa transportar material de lá de baixo até aqui em cima então eu preciso de um elevador de carga que é esse cara aqui então vamos fazer essa pesquisa tá faltou ali eu fiz 6 pacotes para entregar então vou entregar todos os pacotes que eu tenho logo elevador de carga beleza e faltou depois do elevador de carga a gente precisa dessa pesquisa aqui ó que é a mineração subterrânea de ígnio falar tá marcada ali certinho e aí ela vai liberar para mim o depósito é de mineração então o subterrâneo né os trilhos o a tuneladora né o tatuzão e o scanner geológico tá então vamos pimba iniciar a pesquisa beleza já tenho o material básico aí necessário tá bom Marcelo como é que funciona a primeira coisa nós já descemos lá já abrimos o o local né onde a gente vai trabalhar então que a gente precisa preciso fabricar o elevador de carga tá detalhe tá o elevador de carga ele funciona é dois itens é com dois itens tá a base e o topo tá então você sempre tem que trabalhar com pares então não tem jeito você é obrigado a fazer dois tá então vou fazer dois ali ó vou puxar para minha barrinha aqui embaixo perfeito já tem os dois elevadores tá depois disso eu preciso de quem eu vou precisar fazer esses caras aqui ó que é o depósito os trilhos e a tuneladora tá o scanner geológico ele ainda é meio inútil no jogo tá e eu vou explicar para vocês porque porque atualmente da maneira que o jogo é gerado ele sempre é gerado é tecnicamente aí da mesma forma então uma determinada altura sempre vai ter um determinado tipo de minério então vocês viram quando eu desci no episódio passado vocês perceberam que eu passei né por é por calcário né passei por pedra passei pelo e aí é tipo é sempre essa essa mesma sequência atualmente tá mas provavelmente depois vai mudar vão ser minas subterrâneas tá então vai ser acho que vai ser um negócio um pouco diferente mais para frente mas por enquanto né para motivos de teste o jogo é dessa forma só que tem um detalhe para eu construir esses caras aqui ó tá vendo ali ó ele tá pedindo uma coisa que eu não tenho ainda que é é aço né vigas de aço eu não tenho ainda é xf e xenoferro tá ele abreviou para xenoferro é o xenoferro para xf tá então preciso de xenoferro e para eu fazer xenoferro tá ó aqui ó eu preciso primeiro da barra do xenoferro do 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 lingote né do do aço de xenoferro para depois conseguir produzir a barra tá então e para produzir esse cara aqui que eu preciso eu preciso do minério digno vamos dar uma descida até lá que eu quero fazer uma coisa eu quero dar uma olhada lá aqui ó ígnio vamos descer lá pronto cheguei lembrando tá que aqui esse local aqui ele é o lado inverso da minha base tá então entrando para cá eu tô indo para o lado inverso da minha base então para lá para frente não tem nada se eu escavar para esse lado aqui vou sair embaixo da onde tá a minha base tá então por isso que eu fiz para frente tá só que é o seguinte aqui na hora que a tuneladora começar a escavar eu fiz uma altura aqui que vai pegar muito material que eu não quero vai pegar essas pedras aqui no caminho aqui eu não quero então que eu vou fazer eu vou trocar essa estação aqui de lugar eu vou subir ela vamos ver qual que é a configuração dela atualmente aqui do ígnio ela tá em 87 eu vou subir ela eu vou trocar para 90 tá lembrando que aqui eu estou no 87 para o subir né eu tenho que colocar o número mais alto então eu vou trocar aqui de 87 para 90 ó vou dar ok e vou confirmar aí fechou essa estação aqui embaixo não existe mais e aí ele vem para cá tá então eu fiquei nessa altura aqui agora e a partir dessa altura aqui agora eu vou fazer isso aqui ó vou colocar um bloquinho aqui para só ver que esse aqui é aqui né aqui ó aqui vai ser minha plataforma certo colocar mais um aqui aí beleza essa aqui é minha plataforma já subterrânea já aqui dentro já posso começar a brincar só que só que é eu preciso na verdade o elevador eu já posso até construir o elevador de carga já posso até construir então o que eu vou fazer eu vou trabalhar mais ou menos na reta do elevador aqui ó vamos trabalhar na na reta do elevador já já se vai entender que eu vou colocar a toneladora em linha reta só para os lados e elas vão escavar numa direção só todas na mesma direção tá então eu vou colocar a base do elevador de carga mais ou menos aqui ó na verdade vou por é aqui vou colocar base do elevador de carga tá repare que ele criou quatro marcações tá que elas atravessam o terreno e saem lá em cima tá então o jogo mostra para mim onde é que isso tá lá em cima tá então vamos subir lá agora só que antes de subir eu vou precisar de minério de dígnio para fazer lá o os lingotes de aço né para depois fazer as bases então eu já vou escavar aqui manualmente um pouco e aí eu subo lá já a gente já continua lá de cima beleza estamos chegando aqui em cima lá marcação lembra que eu falei que eu tava indo para o lado oposto da da minha base é exatamente isso a marcação está aqui e a minha base está para o lado de lá tá eu peguei lá manualmente lá algumas barras ali de algumas base não é um pouco de 100 minério de ígneo tá é obrigatório tá eu acredito que seja obrigatório minerar esse primeiro ígneo na mão tá para depois e para mineração subterrânea automática mas eu acredito que esse aqui eu não vejo outra maneira maneira aqui no momento aqui pensando que eu não consigo imaginar uma outra maneira de fazer isso aqui aí no episódio passado vocês lembram que eu coloquei uma eu não tinha colocado uma acho que eu tirei ela daqui não tinha colocado uma uma de indução aqui cadê ela aqui ó o esmelter de indução vou colocar ela aqui ó em cima tá e com essa esmelter e coloquei ela do lado oposto vira pera aí volta aqui painel para cá beleza obrigado muito bom e agora com essa esmelter de indução aqui em cima aqui vamos até a configuração e ela me dá ali a receita ali ó da do lingote de aço tá então vou selecionar essa receita e vamos colocar tudo que eu tenho de produto aqui mas fora isso ó ela também pede que xenoferro tá o miné o ígneo aqui ele é como se fosse como se fosse como se fosse o carvão refinado vai do homem como se fosse o carvão refinado para fazer o aço tudo bem que para o aço de verdade precisa de muitas outras coisas mas para simplificar é ferro e carvão tá para simplificar então vamos pegar aqui acho que eu tenho aqui uma quantidade aqui ó sem zão aqui na mão então vamos sem para sem ele vai começar a fabricar os lingotes aqui para mim tá essa primeira é fabricação aqui é meio complicado você fala assim ah mas dá para automatizar porque você não tem como extrair automaticamente o minério tá os robôs mineradores ali os drones eles não é mineram material subterrâneo tá eles só mineram esse superficial aqui tá o que tem lá embaixo eles não mineram se você tentar construir lá embaixo eu mostro para vocês mas vocês tentar construir uma dessa aqui lembra você nem consegue o jogo não permite que você construa tá então aquele já está fabricando já iniciou o processo tá ele fabrica 30 por minuto né então ele vai consumir aí quase tudo aí para fazer essas construções aqui ó eu preciso de 20 barras de 20 vigas né de aço para fazer o depósito eu preciso de 8 para fazer a o trilho cada trilho né então no mínimo 16 porque você precisa de no mínimo 2 tá e mais 12 para fazer o a tuneladora você vai precisar de no mínimo é 5 40 e 50 50 50 48 né sai no mínimo 48 para fazer é para iniciar né a escavação subterrânea né a mineração subterrânea tá aqui não vai dar né 44 vai dar assim é só eu vou colocar mais o ígneo gasta pouco gasta mais é é aço já deu 48 ali mas eu vou botar para fazer o resto para a gente fazer mais trilhos eu pegar mais aqui aqui ó limba pega aqui ele leva aqui tá essa primeira fabricação como eu disse é manual não tem o que fazer ela fez 50 a ele faz é tá certa se ele entra 60 e sai 30 é claro que vai sair a metade né Marcelo então vamos pegar esse material aqui e com esse material em mãos que que falta aqui só falta a falta fazer as vigas né as vigas elas são feitas se eu não me engano eu acho que é na na montadora então eu só vou abrir o espaço aqui do lado aqui para fazer uma montadora assim eu já tenho elas aqui na mão vira o painel para cá assim e aí com a a montadora aqui a gente vai escolher metalurgia aqui ó vigas aqui tá então é minha conta tava errada né então entra 20 sai 20 não é um para um é um para um tá certo tudo tava certo então coloca tudo para fabricar e aí ele vai fabricar agora 51 vigas tá ele usa o lingote com cada lingote ele faz uma viga é um um para um mesmo beleza agora vamos só aguardar ele produzir as 48 que precisa aí beleza já terminou ali de fazer então só para ficar claro né você precisa de pela receita aqui ó você precisa de dois minérios de ígneo para produzir duas barras de dois lingotes né de aço né então é um para um aí o ígneo então você precisa de pelo menos 48 ígneo para zerar né para fazer exatamente a quantidade de aço que você precisa para iniciar a mineração subterrânea tá então é 48 é ígneo né minério de ígneo e aí você vai fazer com e aí né é o dobro né de xenoferro né porque ele usa quatro ali então aí com isso você consegue produzir um para um aqui as vigas de aço que eu vou pegar agora e deixa produzir aqui né e o resto guardado beleza vamos lá vamos mudar a continuidade aqui então com esse material em mãos mas antes disso né vamos fazer aqui a descida então eu nós né nós que estamos testando o jogo estamos utilizando o seguinte macete tá tecnicamente eu acho que isso não vai ser possível depois tá mas por enquanto para você juntar um elevador de carga com a parte inferior com a parte superior você tem duas duas opções ou você vai escavando até lá embaixo tá que não é não é rápido aí ó pode ver que para fazer o escavação da área inteira dele demorou isso aqui então você imagina até lá embaixo vai dar mais ou menos umas 50 camadas se eu não me engano tá ou então utiliza esse macete aqui que a gente tá usando vem aqui fabrica um elevador normal fabricou ele tem que esperar terminar ali a fabricação tá fazendo alguma coisa não sei o que que eu acho que é fio vamos aguardar pronto terminou aí agora sim com o elevador em mãos que a gente vai fazer a gente vai simplesmente construir o elevador acima daqui da área aonde vai ficar o elevador de carga simplesmente aqui ó bimba tá ele vai escavar para gente até lá embaixo ele é um pouco maior tá mas depois é só fechar a diferença e qual que é a configuração que a gente vai dar para colocar esse cara aqui a gente vai abrir uma nova configuração lembra que lá embaixo a camada é a camada se eu não me engano 90 perdão então se lá é a camada 90 então significa que a camada a nova camada que a gente vai colocar aqui essa aqui tá certo 137 que é onde a gente tá então significa que a nova camada que a gente vai colocar lá pode porque não depois vou deletar isso aqui tá ela vai ter que ser no máximo 91 porque se eu pôr 90 e tentar confirmar o jogo tá me avisando que tem uma construção ou um objeto do mundo que que é objeto do mundo vegetação é depois provavelmente vai ter mais objetos do mundo por enquanto é só vegetação né no caminho da da extensão até a parte inferior tá então você tem que colocar no mínimo um acima do limite tá então tem porque 91 aqui se eu colocar 91 pimba ele aceita e eu confirmo pimba e aí ele começa a escavação até lá embaixo agora vamos descer lá para gente verificar isso chegando dá para ouvir ele chegando tá o barulho dele chegando dá para ouvir então já vou ficar virado em direção elevador ali ele já está fazendo a escavação né a gente vai passar direto por ele chegou estamos aqui aguardando quando ele tiver chegando aqui vai começar o barulho ao barulho começando dá para ouvir certinho ele chegando já já ele aparece aqui e aí que que vai acontecer como eu coloquei eu estou na camada 90 e eu coloquei para ele ser construído na 91 a estação vai ser construída exatamente em cima do elevador tá é precisão se você utilizar aí ó a estação exatamente em cima do elevador se você utilizar as coordenadas do jogo se utilizar as coordenadas aqui em cima aqui você só vai se dar bem nesse jogo então utilize as coordenadas coisas aqui com sabedoria tá memorize aonde a altura que você tá altura que você quer chegar a coordenada que você tá partindo para a coordenada que você tá indo tá isso aqui vai te ajudar muito tá então fica prestando atenção sempre nisso aqui que vai te ajudar muito na hora de construir agora o elevador pronto simplesmente vem aqui pum deleto ele é toma cuidado tá aqui depois que você inicia a construção do elevador você não consegue demolir ele tá não dá para demolir ela dá para ver as camadas certinho a terra pedra calcário é ígneo né minério de ígneo e vai descendo aí tem mais pedra depois tem xenoferro depois tem tecno e assim vai tá então tem todas as camadas de todos os minérios aí tá então aqui tá construída a a base né e já tem o buraco até lá em cima atravessando lá é vamos subir até lá e finalizar a construção para não ficar meio estranho aproveitando que eu tô subindo aqui já vamos verificar se eu consigo fazer todas as partes tá vendo não consigo por enquanto eu só consigo fazer os trilhos ó então vamos fazer os dois trilhos que é o mínimo necessário então um dois trilhos aí para fazer é o o depósito e a tuneladora ainda preciso de algumas coisas né deixa eu ir lá pegar as placas e as peças mecânicas é só isso né placa e peça mecânica é o que falta beleza aí para onde eu retornei com o material enquanto a gente vai fazendo ali ó então preciso de um depósito né no mínimo um depósito dois trilhos eu já fiz uma tuneladora e ainda sobrou mais dois trilhos que eu vou fazer já de reserva já então mais dois trilhos já por estar que o material tá na minha mão identificou ali que meu inventário tá lá cheio vamos ver se eu consigo dar um alto sorte jogar essa terra fora destruir não precisa dessa terra aqui aí pronto agora sim construiu tudo tem quatro trilhos um depósito e uma tuneladora tá e esse elevador é mais como é que finaliza agora a gente vem até aqui em cima tá tudo certo já eu posso simplesmente vir até aqui segurar pode ver que ele tá marcado como base se eu tentar construir aqui em cima base não vai construir mano não tem como construir a base aqui em cima aqui ó tá vendo não dá para construir porque porque isso aqui é a base preciso do topo então segura o botão direito e escolhe o topo tá vendo base e topo escolhe o topo agora sim agora o jogo permite que eu construa só que eu queria já tentar deixar isso aqui da altura que eu vou fazer minha fábrica que é aquela lá que eu não lembro agora qualquer falei para memorizar e eu não memorizei né é eu vou lá acho que é 147 né acho que que é isso vai lá ver ó é isso mesmo ó 147 é altura eu acho que eu já deixei até salvo no elevador altura 147 se eu não me engano se eu dar uma olhada aqui em que altura que tá esse elevador uma corridinha até lá vamos ver aqui abrir configuração 150 vou trocar 150 para 147 que é a altura do do chão da minha fábrica vou mudar o nome aqui para fábrica colocar tudo maiúsculo não fica estranho né fábrica e esse último aqui eu deleto esse 80 que não sei o que que ele tá aqui delete aqui confirma isso aqui e confirma aí ele vai formar a estação no 147 beleza aí agora com essa informa tá acontecendo ele tava removendo as estruturas que não tinha necessidade para baixo do elevador ele tava reconstruindo e aí agora a fábrica elevador para andar fábrica subindo tá não precisa fazer isso você quiser pode colocar o topo ali já na altura que você quer tá mas eu vou colocar aqui em cima aqui que aqui vai ser o chão da minha fábrica então aqui eu venho aqui no módulo de construção e construo até aqui mais ou menos ó para eu ter um chãozinho para eu pisar e me identificar aqui ó então o meu chão de fábrica vai ser qual vai ser esse aqui ó tá então vamos mirar aqui certinho o topo cadê eu tô cozinhando encaixar deixa eu puxar mais para frente aqui que eu tô com um probleminha de perspectiva aqui eu tava muito longe ainda achei que eu tava perto a não é aqui ó é aqui então aqui eu vou remover esses blocos ó podia ter usado o modo de demolição né seria bem mais rápido aí pronto agora sim agora eu encaixo o bichão aqui em cima aqui ó e aí ele monta a estrutura lá automaticamente ele monta a estrutura e ele já está aguardando a entrada de material lá embaixo ou por cima tá ele tanto sobe quanto ele desce material tá então com isso nós já temos nosso elevador vamos descer aqui direto aqui para cair lá embaixo é bem mais rápido e com isso a gente tem aqui já nossa primeira nosso primeiro elevador de carga que pode levar a carga daqui de baixo lá para cima tranquilamente o nosso elevador aqui para subir a gente de volta se você não quiser usar o modo respawn aqui tá marcelo e agora o que que faz bom agora vamos continuar colocando um chãozinho aqui de fábrica deixa eu colocar aqui assim colocar até aqui mas na verdade eu não vou puxar dali do que acabei construindo agora já foi puxar até aqui mais ou menos aí por que que eu puxei até aqui porque é olha o tamanho deixa eu mudar aqui a barra vamos trocar aqui esses materiais aqui eu vou precisar vou tirar os detonadores esse aqui por enquanto então o que que a gente precisa aqui eu preciso do depósito primeiramente né depois eu preciso dos trilhos tá e depois por último né eu preciso da toneladora tá então esse aqui é o depósito tá ele mostra ali para gente ali essas duas setinhas identificam a entrada e a saída de material tá esse aqui então é o lado que ele tem que ficar virado para a parede tá então vou colocar ele mais para cá tira do modo de construção livre é que tem uma coluninha aqui que tá me atrapalhando eu tirar ela daqui aí pronto tirei a coluna ali tá só um aviso muito importante tá o o depósito tá o depósito ferroviário aqui ele tem uma altura é maior do que você consegue escavar a partir do chão tá então ele tem quatro de altura e você só consegue escavar três de altura então toma cuidado aí com a altura do depósito você for escavar deixa um bloquinho no chão para você escavar manualmente para cima eu puxar ele mais uns dois blocos para trás que eu acho que provavelmente vou ter que explodir ali na frente com dinamite e eu acho que eu só tenho mas eu tenho o ígneo na mostra que eu consigo fazer mais deixa eu ver aqui ó portáteis aqui eu consigo fazer mais quatro fazer eu vou fazer mais quatro porque provavelmente eu vou ter que usar é putz ficou muito perto tem que tirar aqui tá muito perto aqui do elevador tem que pôr mais para frente mesmo de novo ó o as portas né de carregamento tem que ficar viradas para trás tá vendo ó é o lado certo e o painel dele ó tá virado para lá tá vendo o painel tá lá se eu virar aqui o painel fica aqui ó mas não é não é para esse lado que eu vou escavar vou escavar para lá tá então tecnicamente o painel vai estar sempre do lado esquerdo de para onde você tá escavando quando você tá olhando para 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 o depósito tá então o painel tá aqui ó ele tá dizendo ali que ele não tá conectado a nenhum grid já já a gente resolve isso vamos focar aqui no que é importante então estamos aqui aí depois que você constrói o depósito você precisa de quem você precisa do trilho só que não tá sendo possível aqui aqui porque claro né falta escavar um pouco mais para ver preciso de um buraco maior aqui deixa eu colocar aqui o detonador na minha mão aqui elevador eu não vou precisar mais então pôr explosivo aqui vamos lá vamos explodir mais um pouco isso aqui vou tentar explodir um pouco mais para cima mesmo assim acho que vai pegar o chão tá a o depósito ele é resistente à explosão tá todas as estruturas da mineração subterrânea são resistentes à explosão mas os blocos de construção não falar quebrou os blocos de construção que eu tinha colocado aqui ó então vamos pedir mais um pouquinho para frente não precisa de mais espaço não precisa de mais abertura acho que até aqui já deu acho que até que eu vou pedir um pouquinho mais aqui ó adoro explodir aí acho que aqui tá bom deixa eu ver é não aqui deu que deu agora sim tá não precisa de base tá para construir os trilhos os trilhos eles podem ser construído é flutuando aí tá então aqui ó ó tá vendo ele mostrando as setinhas ali tem que acompanhar essas setinhas aí né adianta tentar girar tá então é um trilho tá dois trilhos é o mínimo tem alguma coisa me atrapalhando filha da mãe é bem aqui mesmo eu olhei isso aqui falei que não ia me atrapalhar e me atrapalhou acho que aqui deu vamos lá trilho isso beleza a partir desse momento já é possível iniciar a extração automática tá só que para isso eu preciso de duas coisas primeira coisa eu preciso ligar isso aqui na da eletricidade tá preciso fazer a ligação elétrica tá vendo aqui a conexão aqui ó de alta tensão tá aqui em cima preciso fazer a conexão de alta tensão nele para ele ligar e aí eu vou ter acesso ao painel dele com o acesso ao painel eu consigo colocar meus trilhos sobressalentes tá e a minha tuneladora que tá guardadinha aqui então vamos lá em cima puxar um cabo de alta tensão para cá tá para iniciar esse processo porque não tem eletricidade aqui então vamos lá buscar a bichinha chamou elevador então vamos lá já tô aqui em cima aqui que eu preciso preciso de alta tensão né eu tenho cabos aqui próximo acho que o mais próximo que eu tenho acho que é aqui mesmo né deixa eu ver acho que é aqui mesmo daqui então vou simplesmente pegar o meu fio aqui né já tá no modo de conexão modo de conexão conecta aqui e puxa para lá o mais próximo possível né aqui vamos embora aqui aqui porque que eu tô puxando para cá na verdade tem que puxar para cá né aqui porque a conexão ela é de um lado só aqui e eu finalizo conecta ué passei a não tá do outro lado mesmo vacilão tira esse aqui aí ó tá aqui ó a conexão de entrada de alta tensão tá lembra que eu falei quando eu construí elevador isso aqui ele conectado aqui faz com que eu leve eletricidade para qualquer lugar eu acho que depois né quando antes do jogo não vai ser lançado dessa forma eu acho que provavelmente ele vai consumir eletricidade para ser construído e desconstruído eu acho que não vai ser pouca eletricidade tá acredito que não vai ser pouca eletricidade não então agora nós já temos lá uma conexão já tá feita aqui que eu vou precisar lá embaixo além disso tá eu vou precisar é fazer conexões com é com carregadores né vou precisar de chão lá né mas eu já tenho já lá na verdade vou precisar de transformador para transformar a tensão né alta tensão em baixa tensão para os carregadores principalmente e qualquer outro maquinário que eu queira colocar lá embaixo tá então fica aí avisado já você estava tipo o transformador é essencial lá embaixo porque você precisa que os carregadores funcionem os carregadores funcionam com baixa tensão tá então vamos descer lá de novo para o ígnio bora perfeito chegamos aqui então que que eu preciso né eu preciso de eletricidade que ela está aqui ó tá vendo ali a conexão todos os andares vão ter essa conexão tá será que cabe um poste aqui dentro não sei se cabe em conectar o cabo aqui vamos ver se o poste entra aqui não tá vendo o cabo fica marcando ali que tá eu vou eu vou explodir isso aqui tá o vou tentar jogar aqui ó a carga para tentar não quebrar o chão iiii caramba dá para tirar descoloquei dois deixa eu ver se dá para tirar isso aqui nada dá sim só para eu escolher a broca e pegar de volta quero jogar aqui ó acho que aqui não pega o chão não vamos ver perfeito perfeito não pegou o chão jogar mais um aqui ó mas muito bom aí ó abrir espaço agora aqui dentro para poder fazer a minha ligação de alta tensão então espeta o bicho aqui e aqui dentro eu consigo pôr um poste tá tem a outra conexão que é uma conexão que ela sobra sempre uma saída que eu preciso acho que pesquisar ela que ela é essa aqui ó só que ela vai vinte pacote de ciência dois tá e eu acho que eu não preciso gastar isso aqui agora não tem essa necessidade não tá então eu preciso levar essa energia energia até lá eu consigo pôr o poste aqui ó só que eu não vou colocar consigo sim pronto tá ligado tá conectado já na rede de alta tensão tá então aqui dentro eu já vou colocar aqui o meu transformador certo para dar energia de alta tensão aqui dentro e converter ela para baixa tensão ela já tá conectado tudo no mesmo grid desde lá de cima desde os meus painéis solares baterias é todo o mesmo grid até aqui embaixo tá então vamos vir até aqui tá e aqui eu já tenho acesso ao painel com acesso ao painel que que eu vou colocar aqui vamos manusear aqui o inventário eu vou colocar os dois trilhos que sobraram tá que ela constrói automaticamente tá a tuneladora ela constrói automaticamente e colocar a tuneladora aqui dentro ó ops é aqui ó é aqui coloca a tuneladora aqui ó o que que vai acontecer ah tá tem que começar né lançar aqui ó a tuneladora bimba ela é montada vamos ver ela inicia-se o processo agora de tunelação tá e ela vai minerando lá tá e a partir desse momento aqui você está extraindo o que você tá extraindo o como é que eu posso fazer o o ígnio bruto tá é no no jogo pela tradução do jogo seria entulho mas a gente preferiu por bruto porque minério não dá para colocar tá vendo que ele é diferente ó ele é diferente vou puxar aqui ó vamos puxar o que tem ó tá vendo esse aqui seria o entulho né então na tradução ali se for traduzir ao pé da letra tá escrito ali é minério de entulho tá é entulho do minério de ígnio tá escrito ali ao pé da letra mas a gente acho que a gente vai optar por ígnio bruto mesmo tá porque depois que a gente processa esse ígnio bruto ele se transforma em minério de ígnio tá tudo bem que a gente tá minerando de qualquer forma mas ia ficar muito estranho ia ficar muito estranho a tradução dessa forma e aqui ó os carrinhos de mina já começa a ir lá buscar o material e traz de volta tá e ele fica nesse vai e vem aqui enquanto tiver eletricidade ele vai ficar trazendo para cá o material tá não não precisa se preocupar ele vai trazer mesmo pode ficar tranquilo tá tuneladora é sempre uma por isso por depósito tá e os trilhos você pode ir alimentando aqui que ele vai automaticamente construindo então como eu coloquei mais dois trilhos vai demorar bastante para ele consumir toda essa área na frente dela ela sempre vai em linha reta tá ela não faz curvas então isso aqui vai me dar bastante minério de ígnio aqui ó é na verdade ígnio bruto né vai me dar bastante e aqui a gente começa o processo de extração normal tá então vamos colocar aqui ó colocar de frente aqui aqui assim pimba eu vou usar esse outro lado aqui na verdade não tanto faz lado eu vou usar esse lado aqui mesmo tá então aqui é uma saída aqui é uma saída e aqui é uma entrada tá para o elevador lá e aqui o elevador também não consome eletricidade elevador de carga também que eu saiba ele não consome tá deixa eu só olhar no painel aqui ó no grid status ele tá marcando que é esse transformador aqui ó e aqui ele tá marcando que ele só tem dois carregadores nele no momento então significa que não tem elevador de carga no consumo dele então acho que não consome mesmo vamos ligar esteira só para ter certeza para ver a movimentação então ligou esteira daqui para cá começa o transporte do material falar já começa a subir as caixas já com o material que a gente tá transportando e tá indo lá para cima e lá vai ficar aguardando vamos confirmar aqui é realmente o elevador os dois elevadores não consumir energia pelo menos por enquanto tá pelo menos por enquanto e aqui a gente já iniciou o processo de extração né de mineração subterrânea energia automatizado tá dessa forma aqui a gente já está extraindo o ígneo bruto tá para superfície ela já tá aí nessa já tá me esperando nesse vamos subir lá não tá o esse ígneo saindo então vamos até vamos até a fábrica lá em cima é perfeito chegamos tá detalhe né detalhezinho importante aí essa plataforma aqui ela não está energizada tá ela não está energizada que que eu tenho que fazer aqui eu tenho que fazer uma uma plataforma minha pelo menos aqui assim ó tá para pôr aqui o meu transformador tá e ligar ele na alta tensão tá talvez dessa altura aqui eu consegui até ligar direto no poste lá embaixo é bem possível que eu conseguia mesmo né mas tudo bem vocês entenderam é importante é entender que o elevador ele leva a energia energia para qualquer uma dessas outras só conectar ele aqui na lateral aqui tá então aqui agora sim está energizado e a partir desse momento a gente pode simplesmente plugar aqui um carregador saída pimba e aqui em cima adivinha quem é que vai sair aqui haha o ígneo bruto beleza então tá aí tá feito o processo todo o processo né todo o processo desde a parte dos materiais necessários construção como construir como proceder né com a parte do elevador elevador de carga até a saída do material que você está extraindo da mineração subterrânea beleza então no próximo episódio a gente vai trabalhar com o material bruto tá porque se eu começar isso aqui agora vai demorar demais tá aí o vídeo vai ficar muito longo e eu quero fazer vídeos curtos mesmo para ir galgando aí né os degraus né então a gente se vê no próximo episódio valeu falou